Fala, galera! Bem-vindos de volta ao canal Jogo Político. Depois de mais de dois meses sem postar, estamos de volta aqui, novo, aqui para o canal. E hoje eu vou ter uma conversa sincera aqui com vocês sobre qual foi o motivo da gente ter ficado tanto tempo sem postar e os novos rumos do canal daqui para frente. Bom, para quem me acompanha sabe que eu criei o canal Jogo Político ali em meados de março desse ano para poder ajudar a fazer campanha e levantar a bandeira do candidato Ciro Gomes. A gente estava apoiando ele desde o início. Então a gente construiu esse espaço aqui, esse canal, para estar debatendo o Brasil e estar levantando a bandeira do Projeto Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes. E ao longo dos meses da campanha eleitoral, a gente fez vários vídeos, várias críticas, várias defesas em prol dessa candidatura. E além disso também, a gente estava na busca de tentar cumprir as métricas do YouTube para você ter um canal parceiro da plataforma, que seriam os mil inscritos e as quatro mil horas. E graças ao grande apoio da Turma Boa, a gente conseguiu bater as métricas uma semana antes da eleição. E qual não é a minha surpresa quando há uma semana da eleição o YouTube resolve recusar o meu canal para o programa de parceria por conta de uma alegação de que o conteúdo que eu estava criando aqui não era autoral. E isso aí me pegou muito de surpresa, porque a gente se esforça, a gente tenta bater as métricas. É uma meta feita para ser batida em um ano e graças ao apoio da Turma Boa a gente conseguiu bater em cinco meses. Então eu fiquei muito feliz em ter o canal crescido tão rápido, a gente ter conseguido fazer isso tão rápido. E foi um balde de água fria para mim quando o YouTube recusou o nosso canal no programa de parcerias. Logo depois já veio outro balde de água fria, que foi o resultado eleitoral. Onde o nosso candidato Ciro Gomes saiu com 3% do resultado eleitoral. Bom, e aí meus amigos? No segundo turno eu simplesmente não sentia a menor vontade de fazer qualquer coisa relacionada à política devido ao baixo nível que a gente estava se apresentando entre os candidatos. Era pedofilia para cá, era canibalismo para lá. Então, sinceramente, eu não quis postar vídeo nenhum relacionado ao segundo turno. Preferi deixar eles se matarem, brigarem sozinhos aí. Não quis me meter no meio. O povo acabou decidindo e escolhendo entre o coisa ruim e o coisa pior. E a gente não tem nada a ver com isso. E aí, passado esse tempo, a gente solicitou novamente que o YouTube avaliasse nosso canal para participar do programa de parceria. E aí eu acho que algum ser humano foi lá, olhou, assistiu, viu que o canal era a minha cara, a minha casa, a minha opinião, as coisas que eu estava querendo colocar. E aí resolveram aceitar. Então, nosso canal Jogo Político, ele foi aceito no programa de parcerias do YouTube. E aí, então, eu resolvi profissionalizar um pouco mais aqui o canal. De forma que eu trouxe aqui para dentro do meu escritório, o cenário, as luzes e os equipamentos que eu tenho para o canal. Resolvi dedicar um tempo de agenda meu durante a tarde para estar gravando vídeos, para estar conversando com vocês, para a gente ter uma constância maior aqui. E eu espero que agora a gente consiga falar sobre política. Eu pretendo continuar defendendo as bandeiras do Projeto Nacional de Desenvolvimento, criando uma alternativa. Me preocupa muito que não exista uma oposição à esquerda do Lula, uma oposição não bolsonarista. Então, a gente pretende também levantar essa bandeira aqui, de estar fazendo uma análise crítica do governo, de estar vendo os rumos que a política brasileira vai estar seguindo, de estar acompanhando e discutindo com vocês aqui sobre o Brasil. Então, é uma satisfação enorme estar de volta. Me ajuda logo aqui, dando um like nesse vídeo, porque a gente está há muito tempo sem postar, então a gente precisa ativar o algoritmo aí. Então, dá um like, comenta alguma coisa aqui embaixo, para o algoritmo entender que você gostou desse vídeo, distribuir ele para mais pessoas. A gente pretende ter uma frequência muito maior aqui agora. O canal Jogo Político está de volta. E eu agradeço demais a sua inscrição, a sua participação, e conto com você para no futuro a gente estar aqui debatendo e discutindo um Brasil melhor. Um forte abraço e até o próximo vídeo.